Fala rapaziada, Theo Santana, DestinioChina.com Hoje gostaria de falar de uma ferramenta que eu utilizo quase todos os dias, na verdade, aqui na China Não quase, todos os dias Que é uma das ferramentas mais importantes Hoje em dia eu já não utilizo mais carteira, não utilizo mais nada Toda a vida que eu saí de casa, eu saí simplesmente com o meu celular Somente isso E o porquê, como é que eu faço para fazer os pagamentos Normalmente aqui na China, todas as lojas, hoje em dia já 100% Nos últimos anos foram se adaptando, mas exatamente todas as lojas utilizam a forma de pagamento Que é o Alipay, certo? O Alipay nada mais é que uma ferramenta onde você pode estar pagando o que você compra aqui na China E é muito interessante Se vocês não conhecem ainda, fazem download aí na Apple Store Não sei como é que faz para instalar no Brasil, mas aqui na China é super simples É um aplicativo como se fosse uma carteira virtual Então eu vou dar um exemplo de como que eu faço os pagamentos aqui na China No dia a dia, não estou falando de pagamento de importação ou de exportação Que seja, estou falando de pagamentos em gerais Basicamente o Alipay é essa ferramenta aqui que está no meu celular agora Então eu tenho o meu login aqui como se fosse um login do Facebook ou do Google, o que seja E ali está a minha foto E dentro dessa carteira ele tem meus cartões do banco, certo? Então aqui dentro dele eu tenho dois cartões linkados Que são dois cartões, um do ICBC e do Bank of China Que são as contas que eu utilizo aqui da China E dentro deles eu tenho meu dinheiro, é claro, dentro do banco Toda vida que eu utilizo esse Alipay para fazer uma conta é super simples Eu chego numa loja e peço Ah, quero comprar, sei lá, uma água Então eles me dão uma garrafa de água e eu tenho que pagar Normalmente eu clico na opção pagar Ele gera esse código aqui Simplesmente a loja, o vendedor vai lá, escaneia esse código E com esse código ele faz o pagamento direto Então não tem problema que toda vez que eu vim gerar um novo Ele vai gerar um código QR diferente Então não tem problema E é super rápido Então hoje em dia eu não preciso levar mais dinheiro a algum cartão de crédito Eu só chego, ah, quero pagar uma água Abri meu cartão, só faço assim, ela escaneia Já deduz automaticamente do meu cartão de débito Do banco da China ou do banco, de outro banco que eu tenho aqui na China, certo? Se eu não quiser deduzir direto do meu cartão de débito O que eu posso fazer? Dentro do aplicativo ele tem uma opção aqui Que se chama Que se chama balanço Dentro desse balanço eu consigo estar colocando dinheiro ali Como se fosse dinheiro virtual E eu posso estar fazendo os pagamentos direto a partir desse balanço, certo? Então, por exemplo, no meu balanço eu tenho, sei lá Mil reais, dois mil reais E eu posso estar fazendo pagamento direto através desse balanço Mas eu também tenho a opção na hora de estar fazendo pagamento ali Aquele código QR que eu mostrei pra vocês Que é clicar em pagar Ele vai ter outras opções aqui Então eu posso ter a minha opção no meu cartão de crédito Tenho a do meu balanço E tenho a do meu outro banco Então eu posso estar selecionando E ele faz essa transação direto de pagamento Então imagina se tivesse um cartão de débito no Brasil E você fosse fazer um pagamento Hoje aqui na China basicamente eu só seleciono o meu cartão Ele cria esse código E já faz o pagamento direto através desse aplicativo Então eu não preciso sair de casa hoje Com minha carteira ou com meu cartão Simplesmente com meu celular Eu saio e posso estar vivendo aqui na China sem problema algum É muito bom, muito prático Pra todo mundo que está vindo aí pra China Tente instalar pelo menos Eu não sei como é que funciona pra estar linkando cartão de crédito internacional Cartão chinês normalmente funciona Mas pra cartão internacional é bom vocês darem uma instalada aí Uma verificada Eu vou colocar o nome do aplicativo aqui direto aqui embaixo no site Vocês podem estar entrando no site Na Apple Store, na Google Play aí E tá fazendo downloads desse aplicativo Que é útil demais Se vocês vêm pra feira de cantão aí E querem também estar utilizando Façam isso porque todas as lojas aceitam esse pagamento Então hoje em dia o dinheiro basicamente Ainda continua utilizando dinheiro aqui na China É claro, mas eu acredito que daqui a um, dois anos Simplesmente ninguém mais vai utilizar dinheiro aqui na China É claro que ainda as pessoas mais antigas Elas estão se adaptando a esse novo sistema Estão tentando Entrar e aceitar esse tipo de tecnologia Vai demorar um pouco, mas os jovens hoje Ninguém mais utiliza dinheiro aqui na China Certo? Então esse foi o aplicativo que eu gostaria de falar um pouco Que é bem interessante Que se chama Wallipay Façam download aí Instalem Porque realmente vale muito a pena vocês estarem Brincando e aprendendo como funciona a forma de pagamento aqui na China Certo? Não esqueçam que esse é só um Eu vou fazer um próximo vídeo aí falando sobre WeChat Que também tem essa forma de pagamento online E aceito em qualquer lugar da China Então os campeões de pagamentos Em si aqui Primeiro é Wallipay E o segundo é WeChat Certo? Então esse mesmo foi focado pro Wallipay E o próximo vídeo outra hora Eu faço aí falando sobre WeChat Beleza? Mais um vídeo aí então Falando algumas formas de pagamento aqui na China Espero que tenha ajudado aí vocês A tirar essas dúvidas E o dinheiro tá acabando na China Não tá acabando Como é que funciona essa transformação aí E é isso Se gostaram Dê um like aí que eu vou agradecer bastante Não esqueçam de assinar o canal aí Pra ajudar a crescer o meu público aí E muito obrigado Até a próxima Valeu Tchau, tchau 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 Tchau